Que tal eliminar aquelas gordurinhas indesejadas? Isso mesmo, isso é possível. E você pode começar ainda hoje. Método de reeducação alimentar que já ajudou mais de 50 mil pessoas em 7 países. Você pode eliminar até 10 quilos no primeiro mês. Sim, isso mesmo, no primeiro mês. E você pode começar hoje. Aproveite o método especial com desconto. O link está na descrição deste vídeo. ... mais o tema, eu já voltei atrás. Às vezes eu já fui corrigido em expressões que nem em mil anos de reflexão eu chegaria ao caminho. Dando uma palestra no Rio, para uma rede de televisão. Não vou dizer o nome, mas ficava os estudos em Jacarepaguá. Ok, perfeito. E eu estava falando e disse para as pessoas que fulano, que eu estava analisando, portador de síndrome de Down. E uma mãe levantou durante a palestra e disse. O meu filho tem Down, ele não é portador, não é uma roupa. Ele é Down. Eu jamais imaginaria que portador contivesse qualquer questão. Mas na cabeça dela, e ela tem direito a isso, ela tem lugar de fala, ela diz, não use portador. Eu nunca mais usei. Mas esse é o tipo da reflexão que eu, que jamais pretendia ofender alguém nesse campo, não conseguiria sozinho. Tem que ouvir uma opinião. Por isso eu pergunto, às vezes, quando eu entrevisto pessoas sobre temas como transfobia ou sobre racismo, eu pergunto qual é o termo que eu devo utilizar. Porque eu acho que a pessoa tem direito a escolher. E ao mesmo tempo, você usar o termo errado, partindo da ignorância, partindo do desconhecimento, muitas vezes pode ser execrado, mesmo você não tendo a intenção de ofender. Sim. Não é? A gente está, posso estar equivocado, mas a gente está vivendo um momento onde, como todos esses depoimentos são descontextualizados, que você abre precedente para o ódio daquele que te considera o mais preconceituoso do mundo, mesmo sem conhecimento do assunto. A gente teve recentemente o Big Brother, que teve isso, né? Você já deve ter analisado 50 mil vezes, não quero repetir, mas aconteceu muito isso. Teve um menino que fez um comentário da mais absoluta ignorância, que já tinha demonstrado a ignorância em diversos outros momentos lá do programa, e ele foi destruído porque não tinha, porque chamou o menino, porque brincou com o cabelo, com a peruca do menino. Eu olhava no rosto do menino e eu via, esse menino não sabe o que ele está falando. Eu entendo que possa ser ofensivo, mas o intuito dele naquele momento não foi de destruir o colega ali. Como é que a gente convive com isso? Bom, as palavras ferem com ou sem intenção. Sim. E elas ferem, as palavras ferem de forma muito poderosa. Então todos temos compromisso de crescer nesse campo. Eu vim de uma formação tradicional de classe média interiorana, católica. e absolutamente tradicional. E na minha infância não havia cuidados de expressão. Nós não utilizávamos nenhuma expressão atenuante para xingar um colega. Claro, claro. Nós fazíamos na escola bullying direto, éramos alvo dele, pelas expressões sempre, sempre as mais agressivas possíveis. Felizmente o mundo mudou e a gente pode crescer nesse campo. Então voltando à questão, porque como professor eu volto à questão formulada, a pessoa deve pedir desculpas se ela sinceramente errou, sinceramente emitiu uma opinião por ignorância, ela deve pedir desculpas e o público tem que entender que assim como o público também pode mudar de opinião, uma pessoa pode mudar de opinião. Se ela fez esse pedido para não perder seguidores, eu acho que é outra questão. E nos dois casos a reflexão para o público seria, eu tive raiva daquela pessoa porque ela disse o que eu não posso dizer, mas o que eu sinto. Ou ela expressou aquilo que eu de fato gostaria de dizer. A pessoa manifestou algo que foi do meu ser mais profundo e trouxe luz sobre um monstro o meu, então, mas isso seria esperar demais. O que eu diria hoje se eu escrevesse um manual para quem está iniciando na internet? Exato, boa. Podemos escrever um. Exatamente. O que eu diria é o seguinte. Se você não quer ser alvo de críticas, se você não quer expor tudo seu ao debate, não tenha redes sociais e nunca publique nada. Sim. Como diria um famoso dirigente de futebol, quem está na chuva é para se queimar. É, é verdade. E hoje não tem como não estar na chuva. Então, eu aprendi isso. Eu tive muitas lições. Eu tive lições importantes sobre o fato de que você não controla isto. Você não controla se você disser algo agressivo, obviamente, porque isso é jogar o fósforo na gasolina. Mas você não controla se você for sempre tranquilo, porque vai parecer para os outros que você só quer seguidores. Você não controla se for bonito e você não controla se for feio. Se você for bonito, você é exibido. Se você for feio, você não tem autoestima. Você se deprecia. Não tem como controlar. É a velha história do menino, do velho e do burro. Que vão vender no mercado e ficam trocando de posição e as pessoas criticando os dois lomos do burro, que é absurdo. Não é só o menino burro e o velho. Só o velho no burro. E hoje, alguém ainda diria que a fábula é um horror porque usa a expressão velho para o homem. E burro para o animal. Da melhor idade. Burro para o animal. Quando eu ia falar de um mamífero asinino. Exato. E que menino é um ageísmo, é um preconceito de idade. Bom, não tem jeito. Então, aquilo que eu aprendi uma vez com uma pessoa que me disse. Diga o que você tem a dizer. Evite ser agressivo com a dor alheia. E aceite que não importa. Quando você puxa o véu da fama, você vai carregar muita coisa. Inclusive, dores do mundo. Além dos seus erros, dos seus e dos meus, você vai carregar muita dor das pessoas. E isso é incontrolável. Uma menina me agrediu duramente, dizendo que eu era um preconceituoso terrível, porque eu não gostava de coentro. E ela era do Nordeste. Gostava de quem? Coentro. Ah, coentro. Minha mulher odeia coentro. Odeia coentro. Odeia coentro. Uma boa pessoa. Então, ela me disse, é porque é o seu preconceito com o Nordeste, porque você é gaúcho. Esse povo gaúcho, ascendência alemã. Eu disse, não. Minha filha, o coentro é do Mediterrâneo Oriental. O coentro vem das ilhas do Mediterrâneo Oriental. Ele não é do Nordeste. Ele é tão importado para o Nordeste quanto o chocolate belga ou qualquer outra coisa. O fato de você gostar de coentro não é um manifesto regionalista. A cozinha tailandesa adora coentro. A mexicana adora coentro. Mas eu descobri que a dor dela é dor, é inconcebível, porque o Nordeste é fruto de grande parte do pensamento brasileiro, da expressão artística, vai de grandes filósofos, grandes autores, grandes pintores de riqueza humana e natural. Mas que se eu não gostar de tudo que ela gosta, eu estou sendo agressivo com ela. E aí vem uma outra coisa que eu aprendi com a filha de uma grande amiga. Faz muitos anos isso e você vai entender a referência. Eu tinha acabado de ver o filme Titanic. Eu tive muita raiva do filme. Você teve raiva do filme? Eu tive muita raiva, porque eu não gostei do filme. Hoje até gosto mais, mas muitas adolescentes estavam chorando. E eu queria que o Leonardo DiCaprio morresse afogado logo, porque aquilo terminasse. Eu não aguentava mais. E ela começou a dizer, mas eu gostei. Eu disse, não faz mal, eu não gostei. E ela começou a chorar, porque eu não tinha gostado, porque ela gostava muito de mim. E eu entendi uma coisa que é difícil para nós aquarianos. Tem gente que precisa que você goste das mesmas coisas. E eu acho isso extraordinário. Então, se você me disser, eu amo Coentro, eu sei que isso é seu gosto. E eu detesto. Você amou o Titanic, naquela ocasião eu não gostei. Hoje eu revi o filme, acho até mais simpático. Continuo torcendo pelo afogamento. Totalmente. Aquela cena final é triste demais, mas que se afogue de uma vez. Depois, vendo outros filmes dele, especialmente O Lobo de Wall Street, que eu gostei muito. Eu gostei mais do... Do Titanic. Tomou simpatia por ele, não pelo filme. Exatamente. Ah, não morre. O grande Gatsby, que eu vi com ele. Eu acho que, especialmente, acho que O Lobo de Wall Street, achei a cena dele drogado. Nossa, é muito bom. Uma das melhores cenas do cinema. Mas, sim, os outros precisam que você goste da mesma coisa. Que coisa boa. Porque nós temos um narciso que está ferido, né? E parece que a discordância, ela é uma discordância agressiva. Eu vou, momento, terapia. Vamos lá, pode se abrir, meu filho. Quero me abrir com você. É. 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 Obrigado.